Se eu disser que já não lembra mais de mim Mentira Quando eu falo que só amo você Verdade Ao lado de outros se disser que é feliz Mentira Pisou na bola arrependida está sentindo Saudade Eu também por muitas vezes me peguei Mentindo Me perguntaram se te amava e eu neguei Fingindo A sua imagem dentro da minha cabeça não some Digo que não mas de repente estou falando seu nome Quando uma amiga fala que me viu com outra Faz de dorona diz que não tá nem aí Mas na verdade quase arranca os cabelos Chora escondida em seu quarto e vai dormir Tenho opinião e também sou duro na queda A pedra dura eu já vejo amolecer Esta cidade sem você não é cidade A minha vida não é vida sem você Eu também por muitas vezes me peguei Mentindo Mentira Me perguntaram se te amava e eu neguei Fingindo Fingindo A sua imagem dentro da minha cabeça não some Digo que não mas de repente estou falando seu nome Fingindo Quando alguém me fala que te viu com outro Troco de assunto e finjo até que não ouvi Vou pro boteco como todas, fico o tom Rolo na cama, passo as noites sem dormir Viver assim é correr contra o tempo É enganar o meu próprio coração Diga que sim, dê um passo e eu vou correndo Ao teu encontro pra viver esta paixão Ao teu encontro pra viver esta paixão Tchau 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 Tchau